Aí galerinha ó, essa daqui é uma 524K Jondir tá, é uma Jondir é máquina nova, essa daqui é 2021, é 2021 é uma Jondir praticamente nova, já estourou, já estourou o embuchamento do meio Máquina nova, 2021, ela tá em 2023, tem dois anos de uso, não era pra ter estourado né, já estourou a gente, já trocamos, aqui vai rolamento tá, já trocamos rolamento de cima, já trocamos rolamento de baixo, já tá tudo no lugar É, os rolamentos dela ó, derreteu, deixa eu ir do lado de lá, mostrar eles, mas derreteu, só sobrou os miolos, só sobrou o miolos Rolamento ó, desmanchou, certo? É, a gente, pra poder abrir, pra poder abrir, o que que a gente faz ó, tem um carrinho aqui ó, com rolamento e macaco, a gente põe na traseira, a traseira é mais pesada Com o carrinho na traseira, que é mais pesada, senão ela, ela focinha Calça aqui na balança, pra ela não balangar de lado, com calça aqui, um do lado de lá E deixa a concha no chão, e põe mais um macaco aqui ó, calça na frente A gente separa, e essa parte vai pra frente, nós leva a parte de trás aqui ó, empurra nos pneus Abre ela Bate os rolamentos, aí vai rolamento Aqui vai uma tampa ó Tem uma tampa, os rolamentos saem pra cima, lá tem uma tampa embaixo, os rolamentos saem pra baixo Depois tem que bater de baixo pra cima, e aqui bate de cima pra baixo O pino de cima, é com orelha, o pino de baixo, é um parafuso, o parafuso veio errado Nós já se lascou nessa, o parafuso veio errado, e o velho nós cortou Nós cortou o velho, o parafuso novo veio errado Nós vai ter que voltar lá buscar Mas já tá quase tudo encaminhado aí, agora nós já pôs ligar as mangueiras do Orbitrol Precisa tirar pra sair o pino Mangueira daqui, que precisa tirar porque ela é curta Não abria o suficiente E os pistão E o cardan, né? O pino, o cardan pode pôr, né? Ele vai por baixo pra puxa Não põe ainda não Vai que não precisa tirar esse pino aí Põe a outra Larga ele por enquanto na surdinha aí Então é isso aí, ó John Deere 2021 Nós tá em 2023 já Já foi o embuchamento do meio Já fizemos Já tá praticamente pronto Tá faltando só o parafuso daquele pino ali, ó Faltando o parafuso desse pino ali, ó E vamos parafusão de baixo pra cima Tá até aqui, ó Vamos mostrar o bichinho Ó Vai esse parafusão de fora a fora Nós temos que cortar o novo Esse aqui veio com a rosca errada, ó Não sei se dá pra ver, ó Chega tá atropelando, ó Tá atropelando a rosca Então veio com a rosca errada Nós vamos ter que voltar lá só pra trocar isso aí Só pra trocar o parafuso Do resto aqui, tá pronto A 621 Onde quebrou o cardan Nós trocamos, ó O cardan Só que o cardan Quando quebrou Quebrou esses canos aqui, ó Esse aqui é os canos do freio e do diferencial Ó Vai esse chifre aqui, ó Quebrou os dois Quebrou o Tzinho Então hoje nós vamos aponhar também Só que nós vamos ter que voltar lá Pegar o parafuso Beleza, galera? Então é isso aí 524K Jondir, ó É o bambizinho do doido aí, ó O doido é bambizinho Desse jeito aqui, ó De noite De noite ele fica assim, ó Bambi Sai saltitano, né doido? Sai saltitano Atrás das amigas lá no poço de gasolina Tchau, obrigado